As sessões plenárias regressam esta quarta-feira ao Parlamento, depois da pausa para férias, numa semana que deverá ser dominada pelos debates sobre o combate à inflação, com destaques para as medidas do Governo, nomeadamente as relacionadas com as pensões. Depois do debate na semana passada com o Governo na Comissão Permanente, órgão que funciona durante a pausa para férias, esta quarta-feira a Assembleia da República volta ao seu pleno funcionamento com o regresso dos plenários. Com o início agendado para as 15h, a sessão plenária arranca com um período de declarações políticas, seguindo-se o debate de propostas do Chega para criar duas comissões de inquérito, uma sobre a credibilidade dos relatórios anuais sobre segurança do Governo e outra para clarificar as causas da mortalidade em 2020 e 2021. Será ainda discutida uma proposta do Governo sobre cooperação internacional na área da segurança. Os debates prosseguem na quinta-feira, dia em que o programa de emergência social do PSD será discutido e no dia seguinte será a vez da proposta do Governo prevendo apoios sociais às famílias no contexto da elevada taxa de inflação.